Militantes, missionários, vão avante A serviço do reino Aleluia, vamos adorar ao Senhor Jesus, amém Dê lugar, aleluia, até o teu culto de adoração, aleluia Aleluia Qual é a idade do meu Deus, seu aniversário, que data é Que carro ele usa pra andar na terra, que sapato cabe no seu pé Quanto metro tem a sua casa, em que faculdade ele estudou Aleluia Qual o valor do seu patrimônio, qual o nome do seu professor Mas quem lhe ensinou a economia, e em direita é muito mais que paixão Na palma da mão, colhe as águas do mar, e chama pelo nome, cada estrela do céu Ele não dá a sua glória a ninguém, ele é dono de tudo, e tudo ele tem Olha só, não aceita chover, vai ao preto motente, ele vai descer É dono do olho e da pata tudo é seu É incalculável, é o tamanho do meu Deus, ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória a Deus, por isso a glória a Deus, tudo aqui é Deus, o grande aqui é Deus, aqui é tudo dele É por ele, é pra ele, é com ele, é tudo dele Olha só, eu vim louvar a ele, quem mandou, foi ele e a promessa é dele E quem falou, foi ele, e quem não concorda com o que ele faz Olha só, vai reclamar com ele Tem glória a Deus aí, tem glória a Deus aí, aleluia Olha só, não, ele não dá a sua glória a ninguém Pois é dono de tudo, e tudo ele tem Não aceita chover, vai ao preto motente, ele vai descer Olha, é dono do olho e da pata tudo é seu É incalculável, é o tamanho do teu Deus Ele não tem, é o próprio, o próprio poder hoje Olha a glória dele, a glória dele Pega a glória, pega a glória Pega a glória, 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 pega a glória Ele recebe a cura, ele recebe a cura, recebe a cura, quem mandou foi ele, quem mandou foi ele, quem falou foi ele, e quem não concorda com o que ele vai retomar com ele. Hoje ele quebrou a cabeça sobre a bolinha, ele me levantou, e a porta vai se abrir, e as caminhões da noite. Missionários vão avante, a serviço do reino.